É, hoje que eu vou trollar o Toninho, vou descontar toda a trollagem que ele já fez comigo, ó Tem uns estalinhos, eu vou chamar ele e vou ficar escondido Na hora que ele chegar eu vou assustar ele Toninho, vem cá Toninho Toninho, eu trolei você Mas não fica nervoso porque eu já parei Toninho, eu tive uma ideia Então vem cá, com a mamãezinha, nós vamos descontar Eu tô querendo um suco, que traz um pipocão Vamos pôr umas aranhas pra ele tomar um sustão Vamos lá levar esse pipocão cheio de aranha e suco cheio de aranha pra ele Ô Toninho, você trouxe meu suco e meu pipocão? Que que é isso? Ai meu Deus, aranha! Toninho corre, Toninho corre Com um baita susto desse, se o seu papai quase morre Se eu te pegar, se eu te pegar Te castigo você, agora vai ter que ficar Cadê você? Cadê você? O papai tá boladão, não adianta se esconder Toninho, vem cá, Toninho Vem cá, se ele aparecer Mais um sussurro a mudar Menino, eu te pego! Catinga que arde Frescura nem fale Cês não tem vergonha Mãe, ela que pare Sujeira fedida Cheirando a lavagem Eu não quero brigar Prepara o balte Prepara o balte Vou dando pé, vou dando pé, vou dando pé, vou dando pé Julinha, bota água fria Não, não, mamãezinha Já vou colocar Uh, uh, que fedor Feiosa, sai pra lá, Julinha Vou pegar a bacia E vou te molhar Pensa que eu sou mané, eu vou vazar Sai, sai, sai Tenta Joga logo a bacia, menino Separa, enchi de novo, né? Tenta Toma, 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 toma Tenta A mangueira, Julinha, vamos beber água É isso que ele quer Tenta Toma, toma Toma, toma, toma 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 Obrigado.